Fala galera, seja bem-vindo a mais um videozão aqui no canal Nesse vídeo de hoje estou trazendo para vocês Aplicativo pagando 15 reais por indicação Cada pessoa que a gente convida A pessoa convidada não precisa gastar com nada Nem fazer nenhum tipo de pagamento de boleto Vou te ensinar como sacar tudo certinho aqui no vídeo Mas antes só fortaleço o canal deixando um likezão Se inscrevendo também, ativando o sininho, demorou Sem enrolação, o aplicativo de hoje É o aplicativo aqui da Uibix Vamos entrar aqui agora Esse aplicativo está com uma nova promoção Pagando 15 reais por indicação Para vocês poderem criar a conta de vocês Vocês vão clicar aqui embaixo, cria uma conta Para poder criar a conta aqui é bem fácil Só vocês criarem um e-mail com uma senha Colocar um e-mail que vocês têm acesso Para vocês poderem confirmar a conta de vocês E depois que vocês criarem a conta de vocês Para vocês poderem ativar a promoção Deixa eu só entrar na minha conta aqui bem rapidão Está aí ó, prontinho Entrando aqui agora Depois que vocês criarem a conta de vocês Para vocês conseguirem receber 15 reais Mais por causa da pessoa que vocês convidar Para a gente poder sacar também Já vou te explicar aqui sem enrolação Não vou confirmar Não quero colocar assim no aplicativo aqui agora Assim que você estiver com a conta de vocês criada Para mim não está aparecendo a opção de convidar pessoas Por causa que eu não fiz a validação de KYC O que é a validação de KYC? A gente fazia a validação dos nossos documentos Então eu vou começar aqui agora junto com vocês Vamos aceitar Confirmar Aqui a gente pode estar fazendo a validação Tanto com o RG ou com a CNH também Eu vou selecionar aqui CNH Eu só não sei se a minha vai dar Porque a minha CNH está vencida Deixa eu só fazer o reconhecimento facial Agora ele está pedindo para mim fazer a validação da CNH Se você selecionou RG É só vocês validar a identidade de vocês Está aí carregando Vamos ver se vai dar certo Registro em processo Depois que a gente fazer a validação de KYC Os nossos documentos Daí vai aparecer para a gente a opção de convidar pessoas E a cada pessoa que a gente convidar aqui para o Ibex A gente vai receber R$15,00 em um Ibex nessa criptomoeda Mas para a gente poder sacar A gente consegue sacar através do mercado Bitcoin E através da nova DAX também Já trouxe para você aqui no canal E aqui galera Indique e ganhe Vamos clicar aqui agora Para poder indicar Você precisa fazer a verificação de KYC Como eu acabei de fazer a verificação Eu acho que é só a gente aguardar E para a gente conseguir sacar através do mercado Bitcoin Ou da nova DAX O valor mínimo para a gente conseguir sacar aqui no Ibex É de R$60,00 Essa criptomoeda foi a primeira criptomoeda brasileira Está disponível para compra e venda Tanto aqui no mercado Bitcoin Quanto na nova DAX também A cada pessoa que vocês convidar Somente da pessoa fazer a abertura da conta E a validação de KYC Confirmando os documentos A gente recebe R$15,00 por indicação E quando a gente completar R$60,00 A gente pode fazer a conversão Tanto aqui no mercado Bitcoin Quanto na nova DAX também Porém galera Essa promoção aqui da Ubex De ganhar R$15,00 por indicação Vai somente até amanhã Domingão Dia 16 de outubro Hoje é sabadão Dia 15 de outubro Tem somente um dia Para a gente poder Participar Convidar pessoas Receber R$15,00 por indicação E depois só a gente solicitar Aqui o saque Tanto aqui no mercado Bitcoin Enquanto na nova DAX também Beleza? Então galera E não esquece de deixar o likezão no vídeo Se inscrever no canal também Ativar o sininho Nem demorou? Tamo junto Então até o próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau! E aí